Música Segundo bloco do Antenados na Geral, a gente está falando um pouco sobre superstição Acabamos de descrever o que é e algumas modalidades, vamos assim dizer, de superstições e crendiça Agora no intervalo a gente estava falando algo interessante e o pastor Pablo já tinha citado isso antes Um homem é supersticioso, um homem é um ser místico, porque, vê se você me entenda bem Deus criou o homem assim, Deus quando criou um homem, ele criou dentro do homem um espaço, uma lacuna Para que fosse preenchida com a presença dele e do seu Espírito Santo Se não tem, todo homem, todas as pessoas, elas tem a carência e a necessidade de crer em alguma coisa Mesmo que sejam nelas mesmas, aí o cara fala, sou ateu, não acredito em nada, eu acredito no meu conhecimento Está crendo nele mesmo, então existe uma lacuna Um homem sempre vai acreditar, e se não tiver Deus e Espírito Santo, ele vai acreditar numa cor Vai acreditar naquela camisa que ele usou, é aquilo que dá resultado, é aquela cueca dele É aquele processo que aconteceu, porque um dia eu passei aqui e eu vi um dinheiro Eu falei, pessoal, uma vez no shopping, achei dinheiro no chão Toda vez que eu ia para o shopping de novo, eu passava no mesmo lugar para ver se tinha dinheiro Nós somos assim, não que é errado, mas quando isso ganha uma proporção maior na nossa vida Ele toma espaço de Deus e outras coisas que tem mais fundamento A gente começa a entrar num parafuso Eu vejo pessoas também que ficam doentes às vezes, elas entram num estado de escravidão que até atrapalha a vida dela Eu lembrei agora daquela passagem de Paulo, o lenço de Paulo curou Mas o Paulo não promoveu o lenço dele, foi o povo Já tinha esse coração místico, essa fábrica de ídolo que promove E até hoje tem igrejas aí distribuindo lenço, dizendo que cura, vassoura e outras coisas mais Então a gente precisa crescer, sair desse casulo, dessa imaturidade e ser cristãos maduros A gente não precisa disso, a gente precisa de Cristo, precisa da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo Sabendo que dentro de nós existe esse vírus, né, que às vezes tenta nos empurrar para o pior Só que Cristo tem o melhor para nós A gente precisa sempre estar em constante reflexão, em autoexame, para não cair num erro E sabe Pablo, você está falando isso, muitas pessoas falam Ah, mas é dizer demais, como assim o pessoal fica refém? Fica? Você conhece alguém que não sai de casa sem ler Oróssipo? Você lê Oróssipo todo dia? As pessoas acreditam que aquilo é verdade É aquilo que falou até o Câmara no intervalo Se você pegar todos os jornais que tem Oróssipo, cada um vai falar uma coisa diferente Você que é capricorniano, você vai ter um dia terrível Hoje o dia vai ser azul e lindo, pelo mesmo signo Então assim, falam coisas diferentes e pessoas não saem de casa sem ler aquilo E ainda tem até gente que é crente e lê aquele troço É a astrologia, né? E aí acho que pelo fato de ser... Mas aí é mais complicado, a Bíblia trata um pouco sobre isso, né? Sim, sim Se guiar por astra, isso aí já... Sim, mas aí... Não vem falar da minha camisa de São Paulo não, porque isso todo mundo fala Mas crer em astra é pior Porque tem o lado intelectual da coisa Então de alguma forma mexe com a questão do ego Então a Bíblia é coisa para inculto Mas a astrologia é para alguém mais intelectual Quer ver uma passagem que o povo mistifica muito? Aquela passagem de Herodes, que ele não deu glória a Deus Aí muitos pregadores, dá glória, dá glória que tu vai... Manda o povo dar glória Só que Herodes não deu glória a Deus porque o povo estava atribuindo Ele a um ser divino Aí ele recebeu aquela idolatria do povo Aí ele não deu glória a Deus, não atribuiu Aí ele morreu, virou comida de bicho Então tem um hino aí de um rapaz que diz que se você não der glória a Deus Você vai virar comida de bicho Aí coitado do povo, desesperado, fica lá gritando Glória, glória, para não virar comida de bicho Porque acha que há uma relação mística no glória Mas isso tudo, meu irmão, é a falta de conhecimento A falta de conhecimento da palavra Jesus diz, conhecereis a verdade, a luz libertará E também o principal, que foi essa lacuna que o André mencionou Que é a questão da crise da identidade Mas hoje, assim, é complicado Porque é como se nós fôssemos, estivéssemos numa posição De superioridade, não é nada disso A nossa total convicção é de que nós somos iguais Nós somos filhos de Deus Somos amados da mesma maneira Deus não faz acepção de pessoas Mas nós precisamos nos relacionar com Ele E nos submetermos a Ele como Criador Não querer estabelecer a forma como nós devemos desenvolver a nossa vida Ou até mesmo a fé, porque a fé é um dom de Deus Mas a fé, para se relacionar com Ele Segundo aquilo que Ele estabeleceu O manual de vida para todos os homens E aí as pessoas criam as suas crendices Populares Por exemplo Olha a falta de identidade Por que o Brasil tem que trazer cultura de Halloween para cá? Aí você entra em lugares Tudo fantasiado Pô, eu sou americano, eu sou brasileiro Entende? Será que eles lá Fantasiam as coisas de verde e amarelo? Você quer dizer uma chama de dia das bruxas? Assume logo, quer falar Halloween? Tem crise mesmo de identidade Exatamente, cara, é complicado Pelo amor de Deus A gente precisa se valorizar Fala sexta-feira preta, pronto É o nome do negócio A gente inventa muita coisa aqui E tem a ver com cor também, tudo que a gente está falando Olha aqui, uma pergunta que é interessante Misticismo, crendice, superstição Tem afetado crentes e igrejas? Como vocês enxergam isso? Como isso tem afetado? Como as pessoas acreditam em Deus? Como as pessoas se relacionam com Deus? Vocês têm visto o misticismo entrar nisso? A superstição entrar entre a relação do homem com Deus? Como a gente lidar com Deus? Sim, André Por causa da religiosidade Porque a religiosidade é reflexo desse ranço Que a gente recebe, que a gente herda Então, às vezes, se a pessoa não tiver de fato Um acompanhamento, um conhecimento, um discipulado Ela negocia Entende? É porque é na sutileza, sabe? Trabalha muito no aspecto emocional Pô, mas, afinal de contas, você também, né? Você não pode se negar dessa forma Aquilo fez parte da sua vida Mas agora você está no Deus certo Então, vai que ajuda, né? Tipo assim É uma complexidade no interior Que eu acho que acontece na mente do ser humano Que aí ele começa a fazer as superstições gospel Entende? É, pô, eu estou aqui sentado na cadeira Aí eu venho aqui no programa Pô, vou sentar aqui nessa cadeira Porque aqui eu Pô, minha participação Foi melhor e tal E entende? Ou, pô, vou pregar Pô, aquele dia Deus me usou Vou botar aquela camisa de novo É a mesma coisa, cara Se a pessoa não vigiar Não tiver essa sensibilidade Esse discernimento Peraí Tu está querendo me escravizar de novo? Sai de fora, rapaz Não rola, entende? Já tira a paz da pessoa Sim Esse exemplo que você deu no início Do teu amigo do elevador Fiquei imaginando ali Imagina o desespero desse homem Dentro do elevador Cara, pra nós Ele estava meio limpar E queria uma madeira Pra poder bater ali Pra nós era engraçado Porque ele era um cara muito cômico Muito descontraído Mas era desesperador mesmo É Porque o cara Ele acreditava que ele precisava de uma madeira Porque o fato do Jader dizer que Ia fechar o caixão Estava dizendo que tu vai morrer E ele não queria morrer, cara Então ele estava desesperado E a vida é tão bonita Tão boa pra se viver, né? A gente não precisa disso Pra viver bem Hoje mesmo Hoje mesmo eu mencionei essa expressão A liberdade Não tem nada melhor que ser livre, cara É Não tem nada melhor que ser livre, meu irmão Olha, um dos aspectos interessantes Sobre superstição A gente acabou de falar um pouco De crer em algo infundado Isso é uma maneira, né? De, enfim Eu vou usar isso aqui Outra coisa é você crer Em talvez poderes e O misticismo de objetos Ananimados Como falam as pessoas, né? Então E isso agora A gente vai ter que dar Nossa mão pra palmatória Que talvez em termos de influência De superstição dentro da igreja Onde eu mais vejo Essa questão de Objetos Que a gente entende Que tem um poder diferenciado De coisa Isso é uma coisa Gente, isso tudo que a gente Tá falando desde o início Não é nada novo não, tá? A superstição Se você pega o antigo testamento Tem muita E eu acho que até Extrapolo o que a gente tem hoje Porque a cultura judaica É uma cultura Não vou chamar de uma cultura De supersticiosa Mas é uma cultura Muito simbólica Lá atrás no pedido Pra fazer o Biserro de ouro Não, e até hoje Tem simbolismo pra tudo Por exemplo Essa questão que a gente Entende hoje como Numerologia A questão de números De uma cultura judaica É uma coisa altamente Séria Sete é perfeição Então tudo que você vê Até bíblicamente Seis é uma coisa Sete, onze, doze, dez Cada um tem os seus significados E isso É muito bem entendido Culturalmente Quando a gente vem pra cá E a gente começa a entender Que A gente tem que pegar Algumas coisas Da cultura judaica De objetos Por exemplo A gente Traz superstição Pros nossos cultos E a gente acha Que isso é totalmente espiritual Eu não sou contra Mas por exemplo Eu já fui em cultos Que a gente tá aqui Tá orando Glória a Deus Aleluia Começa a mensagem Do lado No meio da mensagem O cara levanta Pega um chofá E começa a tocar o chofá Meu irmão Depois que eu quero Tomar o chofá Aí parece que O pessoal deu glória a Deus Aleluia Parece que não começou A unção de Deus Não estava A presença de Deus Não estava no local Enquanto não tocava o chofá Tá entendendo? A gente pega coisas Que estão na Bíblia De uma cultura judaica Bíblica E a gente fala Olha Isso não é superstição Porque isso tá na Bíblia É de uma cultura bíblica Superstição é questão Dessas cores E a gente traz Pro dia de hoje Isso é superstição É superstição De objetos E também de lugares Também existem O monte por exemplo O monte é padrão Do nosso Meu Deus Vai começar o debate Mesmo aqui hoje Às vezes Teve um irmão lá Tô com um pedido pesado aqui Esse eu vou levar Pro monte Eu falei Por que tu não leva Pro teu quarto Eu acho que O monte é bom Por causa do ambiente De repente Assim É mais claro Tem pouco barulho É mas assim Não há nada de especial Mas vai tirar isso Da cabeça Não sai É difícil Volta naquilo que a gente falou São coisas infundadas Por que no monte Porque Jesus subia no monte Calma aí Beleza E é verdade Subia Mas por que ele subia no monte Porque a questão Não era local geográfico Era pra se retirar Que os montes Não eram habitados E não tinha ninguém E ele subia Pra ficar sozinho Ou seja Ele falou o seguinte Ele não é necessariamente Vou pro monte Não Vou pro local Onde eu fico sozinho Hoje tu vai pro monte Meu irmão que mantém O irmão leva caixa de som Leva música Faz pandeiro Então Teve um monte lá Do rapaz Tem um lugarzinho Que eles botam O O O terno Pra entrar E aí A Assembleia de Deus Também usava chapéu Tem algumas pessoas Que ainda usam chapéu Aí tem um tou Que o irmão botou O terno lá E o chapéu Em cima Em um monte Tem essa coisa Do mistério Vem o irmão Te digo assim Homem Levanta aí Desse chão Porque eu tenho Uma grande obra Na tua vida Aí o irmão falou Irmão isso aqui É um toco É só um terno E um chapéu Aí o irmão Ah Mas pra Deus Nada é impossível Ainda tem Pior que ainda O cara Sustenta Até o final Então vamos pro break Tu fala Se prepara Mas vamos falar um pouco Sobre isso Objetos Pra nós evangélicos Que a gente entende Que tem superstição Locais Que tem superstição Pessoas Não Eu quero que aquele pastor Ore por isso aqui Porque o meu pastor Tem que ser aquele cara Vamos pro rápido break Daqui a pouco Não sai daí Não tem nada Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim